Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e eu vou trazer aqui uma fala, um depoimento, se assim podemos, chamado Sérgio Brito, que é dos Titãs, sobre o voto dele nessas eleições, ele faz também um retorno a 2018, enfim, coloca algumas coisas importantes e teve um outro nome importante também da música, comentando a postagem do Sérgio Brito e concordando com ele, eu vou trazer tudo isso mais antes, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva. aqui no canal, ative aí o sininho das notificações, se assistiu o vídeo e gostar, compartilha, comenta, deixa like, se não gostar, manda dislike, não compartilha, enfim, fica à vontade aqui, todos vocês estão muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço que luta por um Brasil melhor. pessoal, então é o seguinte, o Sérgio Brito, que é da banda Titãs, que eu tive o prazer de assistir aqui em Uberlândia no último domingo, dia 21 de agosto, até quem me acompanha no Instagram, viu lá que eu coloquei alguns stories, realmente é uma banda muito especial, eu adoro, e ele, o Sérgio Brito, postou aqui nas suas redes sociais, nesse dia 23 pela manhã, algo que está tendo uma repercussão bacana, e olha, eu não duvido que ele será cancelado, né, pela militância lulopetista, que ou você apoia o Lula, ou você é colocado na conta de fascistas, eu paro para gravar esse vídeo, pouquíssimo tempo depois, da postagem do Sérgio Brito, mas eu digo isso, porque eu já vi acontecer com outras pessoas, outros artistas, né, outros cantores, que se posicionam a favor de Ciro Gomes, de repente, né, vem lá, onda lulopetista, e simplesmente, faz uma pressão absurda, e aí o Sérgio Brito, inclusive, quem, eventualmente, concordar com ele, a dica que eu dou é, passe a segui-lo, né, até para mostrar ali, né, algum tipo de apoio também, vamos lá então, para o que ele disse, Nenhuma coisa, nem outra, fazendo um pequeno balanço e tentando ser claro, nas eleições de 2018, votei no primeiro turno em Marina Silva e no segundo no Fernando Haddad, a meu ver, o candidato menos pior naquela circunstância, digo isso porque, apesar de simpatizar com ele, não consigo simplesmente relevar as graves acusações de corrupção e ingerência que pesam sobre o PT, No que diz respeito ao Bolsonaro, não acho necessário justificar a minha total aversão. Desta vez, disse ele, a candidatura que mais me agrada, colocou entre parênteses, disparado, é a do Ciro Gomes. A princípio, voto nele no primeiro turno e em qualquer um que seja capaz de tirar o Bolsonaro do poder no segundo. Eu, continuou ele, particularmente, não acredito que artistas tenham grande influência sobre as escolhas políticas. No sentido eleitoral, das pessoas, acho que se dá uma importância exagerada a isso. Obviamente, cada um deve agir como bem entender. O que estou dizendo aqui não representa a visão da banda, isso aqui foi importante ele destacar porque, certamente, deve ter ali algumas divergências. Falo exclusivamente por mim. Apesar de concordarmos sobre muitas coisas, cada um vê o cenário à sua maneira. Como essas questões têm sido levantadas constantemente, prefiro explicitar logo, sem muitos rodeios, o meu ponto de vista. Tal qual disse nas eleições passadas, me reservo o direito de mudar de opinião, acompanhar o debate, ouvir propostas, etc. Infelizmente, não tenho muita esperança de que essa campanha vá ser propositiva. Vamos ver. E aí, eu vou colocar aqui a imagem para vocês. Ele colocou na foto, lá no Instagram, o livro de Ciro Gomes com óculos em cima. Ou seja, é um eleitor que está votando no Ciro por conta das propostas. Pode ser que mude de opinião? Deixou aqui, meio que aberto isso. Vamos ficar atentos. Mas, é um posicionamento interessante, explicando com muito respeito a sua posição. E, é claro que nos comentários aqui, você tem já Pedro Assis. Parabéns pelo posicionamento. Ciro é, de fato, a melhor opção. Aí, palminha, tem aqui coraçãozinho e tal. E chamou a atenção o comentário do Dinho Ouro Preto, que é do Capital Inicial. Penso como você, Brito. Concordo com tudo que você escreveu. Também votei como você na eleição passada e vou repetir a dose em 2028. Ou seja, no Ciro, no primeiro turno, apesar que o Brito disse que votou na Marina em 2018. E agora a Marina não é a candidata no primeiro turno. Mas, me parece que o Brito coloca na condição de em qualquer um contra Bolsonaro no segundo turno. Mas, no primeiro, fazendo essa escolha daquele que considera o melhor candidato. Para o Brito, em 2018, foi a Marina, que teve menos de 1% dos votos. Agora, ele escolhe Ciro Gomes, que está em terceiro lugar nas pesquisas. Não é, digamos assim, uma tarefa fácil quebrar essa polarização. Mas, se tem alguém com mais chances de fazer isso, é o próprio Ciro Gomes. Vamos ver a campanha. Acabou de começar. Eu gravo isso aqui um dia depois do Bolsonaro ter ido no Jornal Nacional. E falou muitas mentiras. A forma como ele tratou a questão da pandemia é simplesmente lamentável. Eu já falei várias vezes aqui. Você pode ter dúvidas sobre uma coisa ou outra, mas não respeitar as vítimas. Ele solta lá um lamento pelas mortes, mas aí nega que tenha imitado pessoas sufocando quando tem vídeos dele. E a Renata até insistiu nesse ponto. Mas ele terjiversou e tentava justificar. Enfim, lamentável a fala dele sobre vários assuntos. Essa sobre a pandemia é algo que machuca muita gente. Porque todos nós, eu acredito, acabou, durante a pandemia, perdendo um ente querido. E espera-se do líder da nação, líder quando eu falo aqui no sentido de ser o presidente, goste-se ou não, é o presidente, é o chefe do executivo. Esperava-se em algum momento, algum tipo de empatia, de respeito. E não vimos isso ontem lá no Jornal Nacional, além de várias outras mentiras contadas por Bolsonaro. Sobre a questão, por exemplo, do Centrão. Em 2018 não tinha Centrão. O Centrão está aí há muitas décadas. Vem lá do Sarney, passando pelo Collor. Do que eu tenho notícia, o único presidente que não se rendeu ao Centrão foi Itamar Franco. Os outros todos, em algum momento outros, se renderam. Então, e Bolsonaro está rendido. E aí tudo bem, você tem que dialogar com quem foi eleito. Ok, mas uma coisa é dialogar. A outra é entregar para o Centrão, administrar em torno de 20 bilhões de reais. Que é praticamente tudo que nós temos para investimento. Aí você vai e joga na mão do Centrão. Então, lamentável, além de várias outras questões. Sobre a questão da votação. Deixou meio que assim, não, vai respeitar ou não vai respeitar. É claro que ele vai respeitar. Mas ele deixa essa coisa no ar, como se não confiasse 100% no nosso sistema. Enfim, é uma coisa que a gente assiste assim e fica assustado de ver o ponto que o Brasil chegou. E é entristecedor que eu converso com amigos meus. Que ainda dizem votar no Bolsonaro, apesar de muitas coisas que dizem discordar, só porque não querem a volta do Lula. E muitos amigos meus também dizem votar no Lula só porque não querem a continuidade de Bolsonaro. E claro, que eu conheço muita gente, em especial na bolha que eu convivo, tanto nas redes sociais, assim como até no meu circo amizade. Muitas pessoas votam no Ciro porque veem o Ciro como aquele que tem o melhor projeto, as melhores propostas. Mas, ao mesmo tempo, aquele candidato que tem a maior chance de livrar o Brasil dessa polarização. Que, na minha opinião, faz muito mal para o povo, para o nosso país. Porque se fosse uma polarização... Vamos pegar aqui um exemplo. Ciro Gomes e Simone Tebet. Pessoas que pensam diferente em algumas questões da economia. Ou Ciro Gomes e Felipe Dabra, do Partido Novo. É uma polarização que você consegue ter algum tipo de debate propositivo. Mas a polarização entre Lula e Bolsonaro, na minha opinião, não faz bem. E o Sérgio Brito e o Dinho Ouro Preto. E acredito que tem muitos artistas conhecidos, calados, que poderão se manifestar a favor de Ciro Gomes daqui até as eleições. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero aproveitar esse vídeo para informar para quem não sabe, eventualmente chegou pela primeira vez no canal. E relembrar quem já acompanha aqui há algum tempo. Eu sou candidato a deputado federal aqui pelo estado de Minas Gerais. E quem quiser conhecer um pouco da minha história, das minhas propostas. E também até colaborar com a Vaquinha a partir de R$10,00. Mesmo não sendo de Minas, você pode dar essa colaboração para a gente. Assim como pode pedir para um amigo mineiro me conhecer, conhecer as minhas ideias. E quem sabe, confiar em nós aí o voto. Que vai ser super importante para a gente chegar em Brasília. Eu vou deixar no comentário fixo aqui um link que vai ter ali algumas informações. E como você pode somar a nós nessa caminhada rumo à Câmara dos Deputados. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo.